É, não esquece, hein? Ah Morreu, acabou Então não vai vacilar, não Faz vergonha Vou tentar fazer uma série do canal A série vai durar dois episódios Eu acho que a série vai durar um episódio só Então vai ter que jogar com cuidado, hein? Top Beleza, então Então vamos criar aqui Se não, começa a colocar Hardcore Perdeu, acabou Perdeu, acabou Perdeu, acabou Não é perdeu, acabou Morreu, acabou É, morreu, acabou Morreu, acabou Então beleza Modo Hardcore Dificuldade não tem como eu alterar E a Mundo GG GG Eu tentei jogar uma vez só assim, cara E não continuei Agora eu vou ver se eu vou até o final É, que Tá aberto, né? Já vou pegando madeirinha aqui Celular Tipo, tem duas Vai ficar mais difícil, Edu Porque faz dia que a gente não joga, cara Tem meses É, não esquece, hein? Ah Morreu, acabou Então não vai vacilar, não Faz vergonha Vou tentar fazer uma série do canal A série vai durar dois episódios Eu acho que a série vai durar um episódio só Olha, eu tô vacilando aqui Já podia ter feito um machadinho Ixi, nem lembro como é que faz o trem Olha Peguei uma skin totalmente aleatória Poxa, como é que foi a graveta? Já caí aqui do alto Olha, a Neia já morreu Vou pegar um pouquinho de madeira E aí eu vou ver se eu consigo pegar uma comida Quem que vocês acham que vai morrer primeiro? A Neia ou eu? Você Será que vai dez episódios, cara? Vai não, hein? Perdi a Neia Tô te achando não, hein? Já deu ruim, hein? Tô indo aí Vou ficar no mesmo lugar onde eu nasci E aí, volta Traz Cogumelo Aqui, tá ali Cogumelo Dá um oi pro pessoal aqui, ó Oi, pessoal Tchau, pessoal Olha, já tá morrendo, ó Ah, menino Não vai durar não, hein? Vem cá, Nathí Corre aqui Corre aqui Cá, vai Vou pegar uma comida Olha aqui Encontrei ovelha, cavalo e porco pra comida Vai dar bom Nossa, quanta coisa Eu vou fazer a minha ficareta de pedra e já faço a espada Já vou pegar esse peixinho aqui, já Eu peguei quatro peixes Ó, já vai dar pra fazer uma cama Faltando só uma lã, hein? Cavalo da... 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 Só tem outra lã ali Da corra só Ó, a corra, né? Faz um... Fala a dica, Edu Faz um inventário aqui, parque Tá, já vou... Craft table Ó, o porquinho vindo pra cima, tadinho Morreu, porquinho Tá, você também Será que nós achamos o primeiro Dima hoje, né? Eu acho, com certeza Pegar madeira O que que você quer, né? Fecha o table? Não pode bater Não vai? É hardcore Vai ter chance pra... Brincadeira não É sério Quer amar uma picareta? Faz aí Picareta, um machado Bem formadinho Cadê o Ferreira? Cadê você? Traz aqui, Ferreira Picareta Tensk Bora pegar madeira É o principal É, a primeira noite Tá chegando, hein, né? Quantos dias Não vai durar, hein? Eu duraria... Vai levar um Eu duraria uns 10 dias Quantas comidas você tem? Quatro, seis O que? Tô com sete carnes de porco aqui Eu acho que vai dar pra nós passar a primeira noite Agora eu vou descobrir se eu sou próprio aí, Edu Vamos ver quantos dias que eu vou durar, mano É, né? A noite caiu, hein? É a hora E aí? Vamos caçar um lugarzinho aqui, ó Vem Vamos se esconder do bicho Mas é pra frente É a vida toda A vida toda eu só não acostumo ainda Como que acostumo Vou pegar umas pedrinhas aqui também Cadê as carnes? Tá aqui Vamos fazer nossa base primária aqui Uhul, estamos na primeira noite A Néia é acostumada a morrer Então eu acho que ela vai morrer Não, eu sou acostumada A sobreviver Sobreviver Vamos só ver, então Vou fazer a Na comida Bancada aqui do dia Eu tenho Então coloca aí Meu Deus, eu sou lindo É, é mais bonito assim Ah, fácil não Eu já fiz Eu vou fazer os baús, tá? Vai Bota aqui, ó Aqui, ó Tá aí Coloca aí Só um não vou Deixa eu ver como é que você vai colocar Aqui, ó Eu vou fazer o embutido na parede Vai Vamos ver Aqui vai ficar mais A chanel Tá, deixa eu sapecar a carninha já Vou fazer um carvãozinho Pra mim já descer com toque Quer carvão, cobrinho? Não, tô fazendo já Aí já é pra frente Tá devolvendo Agora deu pagado Eu já vou fazer uma escada aqui já Vai pra que lado Eu vou pro meu lado Eu vou pra esse Tá onde? Tá, se nós descer Vai embaixo Nós ver pra que lado vai 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 até a última camada Tá, gente Tá, gente Eu vou fazer um carvãozinho